Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio da nossa série de GTA V Mods, beleza galera? Se vocês gostam dessa série, já vai deixando aquele seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber as notificações. Me sigam lá nas minhas redes sociais que é muito importante, o meu Instagram, a minha página do Facebook e o meu Twitter. Sempre que sai vídeo novo ou tem alguma informação nova sobre o canal, eu posto lá nas redes sociais, demorou? Então vamos lá manos, todos vocês sabem como funciona a série de GTA V Mods, né? Basicamente, vocês comentam aí nomes de veículos que vocês queiram que eu esteja usando aqui na série. E se o seu comentário for que tiver mais likes, ele vai ser o comentário escolhido, demorou manos? E dessa vez galera, o comentário escolhido foi o comentário do nosso mano ZRodrigoJN18Jogos e Animes, mano. Olha o tamanho do nome do nosso mano aí, mas de boa. Ele comentou o seguinte, Oi RD, gosto muito dos seus vídeos, dá fuga de Fiat Palio por favor, quem quer dá like. Aí Rodrigo, 355 pessoas quiseram, beleza? E o seu comentário foi escolhido, um salve aí pra você manos. E hoje a gente vai estar dando uma fuga de Fiat Palio, demorou manos? Então já vai deixando aquele seu like e se prepare aí mano que o vídeo tá top, demorou? Então chega de enrolação manos e sim, bora pro vídeo. Aí manos, ó, eu já tinha parado com esses esquemas, cês tão ligado né velho? Já tinha resolvido descansar e tudo mais. Só que mano, recentemente chegou uma notícia pra mim aí, que eu não me agradei muito não, tá ligado? Cês tão ligado lá da Grove Street? Aquele pessoal lá que eu já tive umas rixas com eles aí? Pois é manos, fiquei sabendo que os caras estavam me ameaçando aí, chegou nos meus ouvidos, entendeu? Que os caras estavam armando de me pegar mano, e já que os caras tão armando de me pegar, eu não vou moscar e vou dar o bote primeiro né mano. Vou dar o bote primeiro né. Esse daqui é meu carro, só que eu vou deixar ele quietinho aqui mano, a minha moto também tá ali. Não vou mexer neles não, porque esse carro aí mano, tem que tomar cuidado com tudo que passa né. Aqui ó, eu separei um carro importantíssimo aqui né mano, um carro que eu vou usar e descartar, nada mais nada menos que um Fiat Palio. Bem basiquinho mano, tá ligado mano? Um carro pra gente descartar mesmo, cês podem ver que ele está até sem roda, tá só, tá até sem calota mano, tá só as rodas aí beleza? E mano, olha aí ó, quem me forneceu esse carro aí foi o nosso mano Chapax, beleza? E eu vou passar lá na oficina dele agora, pra gente tá arrumando esse carro aí, deixando ele no jeito pra fuga mano, e tá indo lá fazer esse trampo aí mano. Eu vou tentar chegar lá na Grove lá, e mano, arrasar com geral velho, vou tentar arrasar com geral lá, porque na moral, o cara tem que ser muito homem pra me ameaçar de morte mano. Tem que ser muito homem. Tem mano, na moral, o meu braço dessa grossura entendeu, e ainda tem gente que sai na porrada comigo. Mas se eu encontrar alguém maior que eu mano, que tem o braço mais grosso, parceiro, meu dedo é fino mano, eu enfio o dedo no gatilho, tá ligado? E resolve essa treta aí na hora mano, resolve essa treta aí na hora, tá ligado? Só que mano, na moral, agora já vai ser direto no gatilho, beleza? Eu não vou nem tentar sair na porrada com ninguém não, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tá indo na oficina pra gente dar uma mexida nesse carro aí mano, tá ligado mano? Vou dar uma mexida nesse carro aí, deixar ele no jeito, pra gente não passar vergonha na fuga aí, que eu fiquei sabendo mano, que teve um carinha aí que foi dar uma fuga esses dias aí de opala mano. Na primeira esquina que ele chegou, os caras não conseguiam colocar os grampos e furou o pneu dele mano. E aí o cara foi pego, tá ligado? Tá lá cumprindo cadeia agora, não vou parar nesse semáforo não, que eu sou bandido mal mano, tá ligado? Então a gente tem que tomar cuidado mano, a primeira coisa que eu vou fazer lá é colocar os pneus à prova de balas aí, entendeu? Os pneus mais resistentes, pra gente não passar por esse problema aí mano ó, a rua da oficina é a paralela aqui da direita, tá ligado? E eu vou descer nela aqui mano ó, vamos parceiro, vamos, tá de que? Tá de mula mano? Beleza, o cara foi embora, vamos descendo aqui, tá ligado mano? Vamos descendo aqui, numa boa, com o Fiat Palha aí, vamos pegar a rua direita aqui ó, beleza? Já peguei a direitinha, agora a gente pega a esquerda aqui mano, e vai lá resolver nosso BO mano ó, estamos chegando aqui na oficina, demorou? Pra gente arrumar o carro e deixar ele do jeito que a gente tá querendo mano, é bem aqui velho ó, bem aqui ó, beleza? Beleza a oficina aqui ó, beleza? Aê mano, o mano também já abriu pra nós aí, essa oficina aqui é do mano Chapax mano, só que não é ele que tá trampando aqui hoje não, ele deixou um funcionário dele aí, tá ligado mano? Mas vamos lá, já de início aqui ó, vamos colocar a blindagem 100% do nosso Fiat Palha aí, beleza? Os freios, vamos deixar freio de corrida pra gente conseguir parar a hora que a gente quiser, motor, melhoria nível 4, tranquilo? A buzina vai ficar a mesma, luzes, vamos colocar um Xenon aqui mano, apesar que a gente vai descartar o carro depois, beleza? A placa eu não vou mexer, pintura mano, cor principal do carro, a gente podia deixar esse pretão aqui né velho? Vai ficar bem da hora né? Mas vamos ver outras cores aí, como é que fica? Beleza, tem o prata azulado, azul aço laminado, sombra prateada, prata rocha, prata da meia noite, ferro fundido, vermelhão, vermelho tourino, vermelho corrida, vermelho lava mano, vermelho chama, vermelho elegante, vermelho granada, vermelho pôr do sol, vermelho gabernete, que isso mano? Vermelho vinho, vermelho vibrante, rosa choque, é atiração mano, tá ligado? Olha, eu gostei desse amarelinho mano, mas amarelo é muito chamativo né? Você fala, olha, tem um palho amarelo aqui mano, acabou de dar tiro nos caras e meter o pé, entendeu? Aí vai ficar muito chamativo, mas é uma parada diferenciada né mano? Uma parada diferenciada, então vamos deixar esse amarelo corrido aqui no palho, tranquilo? E vamos vir aqui mano, vamos vir aqui, transmissão, a gente coloca transmissão de corrida, pra gente passar a marcha rapidão, turbão, sente só o ronco mano? É parceiro, rodas mano, será que a gente troca a roda do carro? Deixa eu ver aqui mano, as rodas de luz que tem aí, não, vai ficar muito pequenininha, vamos deixar as rodas originais mesmo? E vamos só colocar aqui melhorias de pneus e pneus a prova de bala mano, fumaça do pneu a gente coloca uma preta aí pra deixar da hora, demorou? Agora a gente vem aqui na janela mano, fumei claro, vamos deixar um fumei escurão mano, vamos deixar um fumei escurão, amarelão com fumei escurão mano, na moral, tá muito chave esse carro mano, tá muito chave, não tá? Beleza, deixa eu só olhar aqui uma parada, não tem como a gente rebaixar ele não, então vai ficar assim mesmo né mano? Vamos tirar ele aí ó, da oficina, beleza? Terminamos de mexer no carro, olha aí mano, dá só uma olhada em como que ficou o Palio mano, o Fiat Palio tá muito top, não tá mano? Ó, sem rodas, entendeu? Sem calota, só com as rodas aí de uma boa, tranquilo? Amarelão, vidro escurão, olha isso mano, tá muito top. Agora o próximo passo galera, é a gente passar na loja de armas mano, porque como eu disse a vocês, eu já tinha saído desse esquema aí velho, eu não tava mais mexendo com isso. E por isso eu tô sem peça né mano, então a gente tem que conseguir uma peça, conseguir uma arma aí, pra gente ir lá e resolver a questão com esses caras aí da Grove Street, demorou? Tem uma loja de armas aqui perto, vamos tá indo pra lá e comprando uma peça aí o mais rápida possível. Ô parceiro, não buzina pra mim não parceiro, o cara tá de Ferrari aí mano ó, se eu não tivesse indo fazer um autocorre, eu tomava essa Ferrari dele. Mas de boa, vamos lá comprar as armas lá mano. Aí galera, tô chegando aqui já na loja de armas, é essa daqui mano ó, é essa ammunition aqui, beleza? Já vamos estacionar bem aqui na porta aqui mano, bem gente ao meio fio, beleza? Vamos deixar de frente mano, aí tranquilidade, vamos esperar esses carros passarem pra gente abrir a porta, que eu não quero ficar sem porta. Demorou mano, vamos tá entrando lá. Olha, não quero confusão com ninguém parceiros, quero confusão com... Eita porra mano, tô estressado mano, tô estressado. Vamos entrar aqui. Bom dia meu parceiro, beleza? Eita mano, já sei que era nem mim já, mas é só os caras treinando o tiro ali. Mano, tô precisando comprar uma pistola mano, tá ligado? Uma pistola potente, pode ser essa daqui, essa de combate mano, e precisa de munição dela velho, bastante munições, entendeu? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Aí mano, acho que mil tá bom, beleza? Carregador estendido nela, é lógico, lanterna não precisa, silenciador também não. Vamos deixar isso aqui, que isso aqui ficou da hora hein mano. Beleza, beleza? A pistola a gente já tem né mano. Agora o que a gente precisava aqui mais mano? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha naquele pique mano. Cadê, cadê, cadê? Eu acho que aqui não tem algo que a gente precise né mano. A gente precisava de mais uma parada aqui, tipo uma submetralhadora, umas paradas assim mano. Deixa eu olhar isso daqui ó. Vou comprar essa submetralhadora aqui, que não tá mostrando pra vocês, mas eu comprei. Colocou um carregador estendido nela mano, uma mira, tranquilo. E vou pintar ela de preto né, já tá né meu parceiro. Beleza, silenciador mano. Não, sem silenciador. Beleza mano, é só isso aqui, eu já tô satisfeito parceiro. Demorou, brigadão aí. Colete mano, preciso de colete não mano. Preciso de colete pra resolver essa treta aí não. Agora já comprei as armas que eu queria, ó parceiro tá dormindo aí até agora. Já comprei as armas que eu queria, agora vamos tá entrando no carro e vamos tá colando lá na Grove Street mano. Vamos tá colando lá na Grove Street e resolvendo esse caô com esses caras aí. Que eles vão se arrepender muito de ter mexido comigo mano. Aí mano, cheguei aqui na Grove Street, beleza? Tô descendo essa rua aqui quietinho. Ó, já tô vendo dois meliantes ali conversando, tranquilo. Vamos continuar descendo. Porque o nosso foco principal mano, é a parte de baixo aqui ó. É a parte de baixo, eu já tô vendo uns meliantes aqui já. O malucão de capacete aqui, beleza? Ou ele não dá pra eles me verem mano, porque o vidro tá escurão. Mas eu consigo ver eles. E o malucão ali de capacete já estranhou geral ó. Ficou olhando pra mim né. Beleza, eu vou entrar nesse beco aqui ó. Esse beco aqui mano, é da hora. Vamos deixar o carro bem aqui. Pra gente ir lá resolver nosso BO velho ó. Beleza, fica aqui. O carro tá de boa, tranquilo. O carro tá aí, suavidade mano. Agora vamos fazer o nosso tranco rapaziada. Vamos descer por aqui ó. Aquele cara que estranhou a gente ali mano. Vai ser o primeiro a tomar velho. Olha aqui ó, já tô preparado mano. Tô preparado, entendeu? Deixa eu vir andando aqui em cima do muro ó. Beleza, beleza. Calma aí. Deixa eu subir aqui dentro do barraco. Olha o cara lá moscando do mesmo jeito ó. Caminhão entrou na frente. Toma, toma, toma. Pra aprender a ficar esperto comédia. Pra aprender a ficar esperto. Vai querer mexer mais? Cadê, cadê? Tem mais? Tem mais aí? Olha lá, os caras tudo correndo lá ó. Aí, ali, ali, ali mano. Olha o cara vindo largando o aço pro nosso lado velho. Ali, 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 ali ó. Beleza, bota a cara, bota a cara que vai tomar mano. Bota a... Nossa, o cara ainda tá vivo mano. Toma aí ó. Beleza vacilão. Toma aí, toma aí. Lá no fundo tem outro rapaziada. Vindo correndo lá ó. Beleza mano. A gente fez o nosso trampo aqui, tranquilo. Eu já tô escutando sirene mano. Tô escutando sirene. Agora a gente tem que dar um jeito de meter o pé daqui velho. Agora a gente tem que dar um jeito de meter fuga. Eita mano, as blazonas chegou aí velho. As blazonas chegou aí. Sinto muito seu polícia. Mas eu não quero ser preso não, sua polícia. Eu não quero ser preso não mano. Toma aí, toma aí. Caramba mano. Tem um policial vivo aqui ainda velho. Caramba, o vida dos policiais é blindado mano. Dei no pé dele, dei no pé dele. Agora eu vou meter o pé rapaziada. E já chegou o helicóptero aqui na área mano. Já chegou o helicóptero aqui na área. Os caras tem aí apoio aéreo mano. Pra tentar pegar a gente. Olha a blazer aqui mano. Entrando no beco. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não vai pegar nós não rapaziada. A gente só precisa conseguir chegar na rodovia. Pra gente meter fuga mano. Caramba, olha a blazer aí velho. Olha as blazer fechando com tudo. Tá vindo muita polícia mano. Tá vindo muita polícia. Infelizmente a gente teve que atirar nos canas aí. Coisa que eu não queria fazer. Mas os caras já tinham cercado a gente mano. Os caras já tinham cercado a gente. Se a gente não atira neles a gente ia ser pego mano. Vamos tentar escapar rapaziada. Vamos tentar escapar. Vamos tentar escapar dos canas aí ó. Dá licença, dá licença, dá licença. Olha aqui, olha aqui ó. Caramba mano. Os canas tão fazendo o cerco. Eita, deixa eu entrar pra cá velho. Deixa eu entrar pra cá, deixa eu entrar pra cá. Os caras tão vindo com tudo atrás da gente mano. Tão vindo com tudo atrás de nós rapaziada. Tão vindo com tudo. Beleza, beleza, beleza. Olha o tamanho daquele avião passando lá em cima mano. Ai caramba, é impressão minha. Ah, essa rua aqui tá cercada velho. Vou ter que dar o cavalinho de pau aqui mano. Vambora, 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 vambora. Vamos entrar nesse beco aqui mano. Vamos entrar nesse beco aqui e sair na rua de trás aqui ó. Beleza. A gente precisa chegar na BR rapaziada. A gente precisa chegar na BR pra gente conseguir dar fuga mano. Olha aí ó. As marcas de tiro aí na traseira do carro mano. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mano, a gente precisa chegar na BR velho. A gente precisa chegar na BR, na BR, na BR. Ó, podia ter pegado essa rodovia aqui hein mano. Beleza, beleza. Tem uma blazona aqui. Vamos usar o jipe aqui tipo de escudo. De passar deles. Tranquilo, deu certo mano. E vamos embora rapaziada. Vamos embora mano, vamos embora. Olha aqui ó. A gente pode muito bem pegar essa direita aqui né mano. Caramba velho, vou pegar essa daqui mesmo velho. Vai ser essa daqui mesmo que eu vou subindo. Caraca, tem polícia lá atrás mano. Tem polícia lá atrás da gente rapaziada. Vamos embora mano, vamos embora, vamos embora. O amarelão tá dando conta do serviço por enquanto. O palha amarelão aí tá dando conta do trampo mano. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai caramba, tem uma blazer aqui na frente galera. Vai, 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 vai. Nossa, passamos dela velho. Passamos dela, então bora continuar com a fuga mano. Bora continuar com a fuga. Ai caramba, já tem ali na frente. Então vamos entrar por aqui. Beleza, beleza, beleza. A gente precisa chegar em uma oficina rapaziada. A gente precisa chegar em uma oficina aí. Pra gente tá dando uma diferenciada aí no carro mano. A gente precisa chegar em uma oficina velho. Pra gente conseguir dar uma diferenciada no carro. E despistar os canas. Tem polícia aqui mano. Caramba, 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 caramba. Tem viaturas aqui. Tem outra viatura aqui na frente aqui. Que ela tá indo pra frente. Tipo só pra cercar a gente mano. Beleza, 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 beleza. Bateram mano, bateram. Aí sim, hein. Eita, outra blazer aqui. Beleza, 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 beleza. Eles, mano, eles estão loucos querendo pegar a gente galera. Porque a gente atirou naqueles outros policiais lá velho. Coisa que eu não queria fazer, entendeu. Mas como eles estavam no caminho, eu queria fugir né mano. Preso eu não quero ser. Porque tava comentando aí no início mano. Que o malucão lá foi preso, entendeu. Porque não conseguiu dar fuga. Imagina se a gente roda agora, pô. Eita mano, olha os caras aí velho. Olha os caras aí, olha os caras aí. Nossa, eles atiraram mano. Eles atiraram velho. Ai caramba. Caramba velho. Eles quebraram o vidro rapaziada. Quebraram o vidro aqui do carro mano. Beleza, passamos dessa daqui também. Eles quebraram o vidro do carro mano. Mas vamos embora, vamos embora. Vamos tentar dar fuga rapaziada. Beleza, olha aí mano. Olha o palhãozinho aí ó. Bom de curva mano, bom de curva. Caraca mano, essa rua aqui é bem grande galera. Ai caramba, viatura aqui. Beleza, passou, passou, passou. Passou batida aquelas ali. Vamos embora mano. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos lá, ameaçamos que a gente ia pra um lado e fomos pro outro mano. Ó, subimos na ponte galera. Subimos na ponte mano. Eles acharam que a gente ia ir pra lá e parece que tem circo na ponte velho. Se eu não estou enganado, vai ter circo na ponte. E exatamente, a gente vai ter que invadir a contramão galera. Invadimos a contramão aí mano. Ó, sai, 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 sai. Beleza, vamos voltar pra nossa mão certa aí. A viatura aqui ó. Sai pra lá que eu vou pra cá. Beleza mano. Mano do céu, esse palhãozinho é bom demais pra dar fuga rapaziada. A gente só precisa chegar em uma oficina pra gente conseguir despistar essa polícia aí mano. Sai, 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 sai. Sai, tô buzinando pro rapaziada. Sai da frente e eles não saem mano. Vamos, eita mano, a blazer bateu em nós aqui velho. A blazona bateu na gente aqui rapaziada. Caraca, vai bater de novo, vai bater de novo. Mano do céu, tem duas blazer na nossa cola e uma na nossa frente. Beleza, nossa que drible que a gente deu na blazer mano. Tem duas blazer na nossa cola rapaziada. Caraca velho, duas não, três mano. Três blazer na nossa cola. Sai fora, sai fora, sai fora. Ai mano, tá cercado aqui na frente. Vou ter que estourar esse seco, vou passar no cantinho. Nossa senhora, passei no cantinho mano. Olha o estado do palho galera. Olha o estado desse palho mano. Beleza, beleza, beleza. Tá dando pra dar fuga, então vamos continuar. Tá dando pra dar fuga, então vamos continuar mano. Tem uma oficina aqui perto, se eu não estou enganado. Eita velho. Nossa, bateram na gente, fizeram a gente rodar. Só não pararam a gente mano. Pararam a gente, não vai ser fácil não. Sai da frente parceiro. Pararam a gente, não vai ser fácil não mano. Podem bater à vontade, o tanto que vocês quiserem. Beleza, beleza. Vamos pegar essa rua aqui. Nossa senhora mano. A blazer vem com tudo pra cima da gente galera. Vambora, vambora, vambora. Ai parceiro, quase que eu tropelei o mano ali velho. Caminhão, pelo amor de Deus. Bate nessa blazer aí caminhão. Nossa velho, ele conseguiu desviar. Ai mano, tem outro seco aqui rapaziada. Vamos passar aqui. Beleza, beleza, beleza. Eu quero entrar nessa oficina que tem aqui mano. Só que ela está na cola velho. Nossa senhora, a gente bateu de frente com a blazer mano. Nossa, olha o acidente aqui velho. O acidente aqui, a gente foi lá e chegou de... Tá ligado mano? A gente chegou de surpresa aqui, batemos também. Velho, tá difícil velho. Eles não saem da nossa cola não. Beleza, a gente conseguiu dar uma despistada neles. Vamos entrar nesse estacionamento aqui pra gente tentar dar um baile neles mano. Beleza, sai, 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 sai. O helicóptero está em cima da gente mano. Beleza, vamos deixar eles virem, vamos deixar eles virem mano. Vamos deixar eles virem. Ô táxi, sai da frente táxi que eu estou embrasado mano. Sai da frente que eu estou embrasadão táxi. Beleza. Beleza galera, a gente deu drible mano. O drible a gente conseguiu. Agora a gente precisa entrar na oficina rapaziada. Ai mano, tá logo ali, logo ali, logo ali, logo ali. Vamos, 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 vamos. Ai caramba. Abre, 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 abre. Boa, boa, boa galera. Mano, a gente driblou a polícia muito bonito galera. A gente driblou a polícia de um jeito incrível mano. Vamos consertar o carro aqui, beleza. E já vamos vir aqui na pintura ó. Pintura mano, pintura. Cor principal. Vamos deixar o amarelão mesmo. Só que vamos colocar um diferenciado. Vamos colocar um pouquinho mais clarinho aqui ó. Esse amarelo normal, beleza. E agora a gente já pode sair da oficina que a polícia não tá mais na nossa cola mano. Porque a gente conseguiu sair fora mano. Que drible foi esse que a gente deu na polícia rapaziada. Aí sim manos ó. E nem vai precisar da gente descartar o carro. Agora a gente vai poder ficar com esse Fiat aqui em palio amarelão. Tranquilo manos. Nossa velha. Vai servir demais esse carro aí pra gente fazer os esquemas, beleza. Porque ele é muito bom pra fuga, demorou. Mas é isso aí rapaziada ó. Agora eu vou pra casa descansar mano. Porque fiz o que eu tinha que fazer. Resolvi os meus problemas mano. Não todos. Mas resolvi uma boa parte, beleza. Por eu ter atacado os caras primeiro. Eu acho que eles vão pensar duas vezes antes de vir atrás de mim. Demorou? Agora vamos voltar pra casa mano. E descansar. Porque hoje o dia foi produtivo. Bom galera. Eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui manos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado. Não se esqueçam de tá deixando aquele likezão manos. E de comentarem aí mais veículos que vocês queiram. Que eu esteja usando aqui na série, beleza. Se o seu comentário for o que tiver mais likes manos. Com certeza ele vai ser o comentário escolhido. Demorou mano. Então é isso aí rapaziada. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. 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 Tchau, tchau.